Depois do carnaval Continua o nosso amor Eu sou sentimental Sempre fui um sonhador Eu sou sentimental Sempre fui um sonhador Comprei uma fantasia de pierrot Pra meu bem se divertir Comprei uma fantasia de pierrot Pra meu bem se divertir Pra meu bem se divertir Eu dei meu último tristão E o coração Pra meu último tristão E o coração Um pierrot disse ti Um pandeiro e um violão Deu amor para mim Pra alegrar meu coração Deu amor para mim Pra alegrar meu coração Comprei uma fantasia de pierrot Pra meu bem se divertir Comprei uma fantasia de pierrot Pra meu bem se divertir Pra meu bem se divertir Pra meu bem se divertir Eu dei meu último tristão Eu dei meu bem se divertir E a minha fantasia de pierrot